Ficou boa? Uhum Ficou muito boa, Márcia Então segue a receita aí, dá uma usada Tá na propaganda aí Tá bem cremosinho hoje Não tá? Não tava comendo até que cojei É igual mingau Mingau? Parece um mingauzinho de um bolo Só que bem geladinho Tem nada que me damos nele Só que bem geladinho Eu odeio Mas faz aí na casa de vocês Que eu prometo que fica muito bom Vale a pena? Vale a pena Gente, tô invadindo aqui o canal de Misael Pra falar pra vocês que eu vou Postar aí Um vídeo da um busada Que eu fiz ontem E a um busada diferente Saborosa, cremosa, bem gostosa A um busada E vocês vão gostar Já experimentou O que achou da um busada? Então eu vou deixar o vídeo aí Que eu gravei ontem Fiz ontem à noite O vídeo eu gravei ontem E eu vou deixar aí o vídeo Pra vocês Dessa um busada Que ficou top das galáxias As galáxias aí também Não sei porque É das galáxias É da NASA, né? É da NASA? Não sei se a NASA vai aprontar Mas eu acho que É mais Mas fica bom Tá bem Acabou de tomar Bem geladinha Muito geladinha Bem cremosa E a um busada Assim, diferente Digo diferente, gente Porque Tem gente que faz de outro jeito Já precisa fazer de outro jeito Então eu considero a mim Um pouco diferente O sabor Não sei se muda E eu fiz com um umbu Bem madurinho Eu faço um umbu verde Mas acho que só muda A questão do cozimento, né? Porque um umbu verde Você vai cozinhar mais Então acompanhe o vídeo aí Então, gente Aqui eu já tenho um umbu, né? E Mais ou menos essa quantidade aí Eu não sei quantos Embus tem, mais ou menos Nem o peso Não pesei Mas você vai lavar Bem direitinho Lavar bem Né? E O umbu que eu tenho aqui É bem Tá bem amarelinho Tá bem madurinho Você pode fazer com um umbu verde Um umbu inchado Né? Rixe, quase não sai Mas é isso aí Tá aí E O umbu já tá escolhido Ó Tá vendo? Tá bem madurinho Bem madurinho mesmo E Você pode fazer Como eu falei Com ele Maduro Ou verde, né? Ou inchado E aí agora Depois de lavado Você vai cozinhar ele Cozinhar Levar no fogo Ao fogo Né? Colocar água E o tempo de cozimento Gente É bem rapidinho Como tá bem maduro Ele não demora Pra cozinhar O verde Demora mais, né? E aí Depois de De cozinhar Você vai bater No liquidificador Ó Como eu fiz aí Leva no liquidificador Tá vendo? Que tá bem grossinho E Depois Você vai Coar Depois de bater Você coa Tudo Tem gente que Coa com pano Gente E aí É mais pra separar O caroço, né? As cascas Se você já quiser Colocar sem o caroço Também Vale Tá valendo Mas Demora pra dividir Tudo Ele madura Até que é rápido O madeiro verde Não tem como Ficar mais difícil Se você separar Aí Você copa Colar num pano Pano limpo, né? Ou Fazer aí Do jeito que eu fiz Demorou um pouquinho Porque eu deixei Ele bem grossinho Eu não gosto Né? Eu gosto mais assim Bem grossinho Tipo um mingauzinho Fica mais cremoso E aí Se ficar muito ruim Você pode Colocar um pouquinho De água Pra ajudar A A Coar Aí Já tá coado Tá vendo? Aí você Depois de coar Você vai acrescentar O O leite Depois tiver tudo Coadinho Tudo separado Tudo certinho Aí Tá vendo os bagacinhos Que tinha Aqui é os bagaços Que ficou da casca E tal O caroço Já tirei Já separei Ó Tá vendo? Aí agora Você vai misturar Com o leite O leite tem que estar A temperatura ambiente E A umbozada também Aí eu coloquei Uma pitadinha de sal Que eu gosto Pra dar uma realçada No sabor Né? Eu coloquei Uma pitadinha de sal Mexi bem Misturei Bem misturadinho Minha miséria Me ajudou Tá vendo? É Não tem como filmar A gente mexer Ao mesmo tempo Aí eu coloquei Açúcar Coloquei Duas xícaras De açúcar Mas aí A questão do açúcar Você que vai É Decidir E eu gosto Mais docinho Porque eu gosto Muito de doce Mas se você quiser Mais Azedinho Você coloca Uma xícara só Essa quantidade Que eu fiz Essa vasilha Acho que todo mundo Tem em casa Misturei novamente Com açúcar E acrescentei O leite Lembrando Que os dois Tem que estar Na temperatura ambiente Ali gente Eu não tinha colocado Leite ainda Acho que eu errei Coloquei apenas Uma pitadinha de sal E o açúcar Ali Agora sim Coloquei o leite Os dois Temperatura ambiente Não pode O leite não pode Estar morno Nem quente Porque senão Vai talhar Ou cortar Como você quiser Falar aí E aí não dá certo Aí eu vou Misturando aos pouquinhos Mexendo Né E aí Eu gosto assim Mais grossinho Talvez se você Quiser mais Mais ralo Você pode acrescentar Mais leite Aí fica a critério Aí ficou igual Um mingauzinho Gente Isso gelado No outro dia No início do vídeo Ali já foi No outro dia Que o misé Ele tava tomando Tava bem geladinho Nossa É uma delícia Olha como ficou É porque no vídeo Às vezes Desfoca né E aí fica um pouco claro Mas ficou bem amarelinho Que o mingul tava maduro E é muito Muito bom mesmo Aí você pode Colocar no seu copo Aí se deliciar Como lanche da tarde Pode comer com Né Você pode comer com Com Uma bolachinha Biscoitinho de sal Nossa É muito bom Gente Ficou muito bom Pode fazer com Como eu já falei Um mingul verde Ou maduro Né A diferença é que um mingul verde Ele vai demorar um pouquinho Pra cozinhar Você vê que já tá Desmanchando Um mingul Aí já é o ponto De você coar Coloca uma pitadinha de sal Acrescenta o açúcar Seu gosto E Acrescenta leite Temperatura ambiente E foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.